Controle, equipe bravo, só há um caminho para vitória, guardiões. Capturem as zonas e destruam os seus inimigos. O inimigo capturou a zona C. Zona A capturada é sua. Zona B, segura. Obteve a liderança. Está ficando para trás. Você está na liderança. Zona A, perdida. Zona C, neutralizada. Zona B, perdida. O inimigo capturou a zona A. O inimigo capturou a zona B. Zona B. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?